Música Então, a gente está aqui com o João Godói, surfista local da Praia da Joaquina, futuro do surf brasileiro. E, João, queria saber o que você está achando desse campeonato, se é muito importante para você estar fazendo parte desse mundo aqui. O que é de mais importante para você estar vendo esse campeonato, estar acontecendo esse campeonato aqui na Praia da Joaquina? Pô, cara, esse campeonato é muito irado aí, porque, pô, os melhores do mundo na Praia da Joaquina, um lugar onde eu aprendi a surfar. Cara, é muito legal estar aqui, do lado da galera, assim, que você é seu ídolo e daí você descobre, pô, a galera está aqui, irado. E, pô, estar nesse cenário, assim, é uma coisa muito boa, porque você está do lado de quem sabe e aprendendo com quem sabe. Por exemplo, no Fissur, Felipe, pô, você está com os melhores surfando, aí você acaba querendo surfar também igual eles e é muito legal essa sensação. Isso acaba puxando seu limite, né? É, pô, acaba puxando muito meu limite. A galera ali fica voando e daí não tem como não tentar surfar melhor ainda do que com o lado deles. E na tua opinião, quem está quebrando mais? Quem você acha que são os nomes desse campeonato? Pô, cara, acho que os nomes desse campeonato é o Canoa, o Seth Muniz, o Carlos Munho, que você também surfa muito, que quebrou ontem. Ah, o Medina também, né? Pô, e mais a galera que já está aqui, já está muito bom. Só da galera que está surfando aqui, competindo aqui, já pode ser considerado bem. E quais são as suas expectativas para o seu futuro? O que você pretende da tua vida como surfista? Pô, eu pretendo chegar ao WT, tomara que dê certo, ser profissional, poder viver disso, ficar lá fora com a galera, conseguir um patrocínio porque estou sem, conseguir bastante coisa e tomara que dê certo. E, João, como é que você se prepara para você chegar aonde você quer? Que tipo de preparação? Você faz preparação física, você estuda, você fala inglês, você sabe que tudo isso é muito importante hoje em dia, né? Claro, pô, falar inglês é sempre muito bom. Eu falo inglês, então eu estou falando aqui com a galera, isso é bom também. Eu faço funcional lá no Santa Mônica, também estudo bastante, minha mãe me acaba puxando muito isso. E tem um preparamento mental também, que minha mãe também faz. É isso. Então é isso aí, a gente está aqui com o Joãozinho, o Joãozinho foi cria minha na escolinha, aprendeu desde pequenininho. Ele é um garoto muito, muito, muito responsável. Ele é um cara que realmente quer chegar lá e eu tenho certeza que ele vai chegar lá, porque ele está surfando cada dia melhor e cada vez se puxando mais. E agora ele estando no meio dessa molecada toda, eu acho que isso daí só vai puxar mesmo o limite dele. Daqui pra frente, depois que esse campeonato passar aqui na Joaquina, eu sei que o surf dele vai estar muito diferente, ele vai estar surfando muito melhor. Obrigado, João, e boa sorte aí. Obrigado, obrigado, Kika. Valeu, Paraná. Obrigado, Kika. Valeu, Paraná. Obrigado, Kika. Valeu, Paraná.